Ora, boas. Eu agora quero falar acerca da competição e de outras coisas. Pensar a competição em termos da pureza conceptual. Competir. A competição pressupõe uma separação. A competição pressupõe que existe um lado e outro. Pressupõe uma dualidade, por exemplo, mas não só. Pressupõe que existem entidades ou individualidades separadas. Mas nós somos todos um. Nós estamos todos unidos. Em termos de pureza conceptual, a competição é um grande problema. Em termos de pureza conceptual. A pessoa vai falar em desporto, por exemplo, mas o desporto não é só competição. O desporto tem outras coisas. É preciso ter muito cuidado com a competição. É preciso ter muito cuidado com a separação. Onde há separação, onde há competição, não existe cooperação para o mundo melhor. Onde há competição, não existe a consciência, a compreensão, a vontade, por exemplo, de ver os outros em harmonia. Em determinados períodos. Porque o que interessa é haver vitoriosos. Na competição existe a dualidade, por exemplo, onde há o vitorioso e o derrotado. Mas nós temos de aprender a cooperar para seguirmos todos vitoriosos. A competição, por si só, é um dos maiores problemas da humanidade. A separação. Nós temos de perceber que nós estamos todos ligados. Nós é que nos separamos. Nós somos todos um. Nós é que nos separamos. Quando uma pessoa compete, uma pessoa eleva uma determinada entidade, por exemplo, a uma condição de superioridade. Esta tem de ganhar. E depois reduz as outras a condição de inferioridade. Nós temos de ganhar, não interessa que os outros percam. Mas sempre valece um diante do outro. Mas todos nós somos importantes. Todos os grandes conflitos mundiais partem disto. Eleva-se a alguns a condição de superioridade e os outros são inferiores. Como estamos em competição, não estamos em cooperação, ou não nos preocupamos com o bem-estar do outro, não importa se vamos a roubar. Não importa se vamos criar um conflito para ir sugar recursos. Porque há uns mais importantes que outros. Às vezes a competição acontece nos primos das células, das exparações. E há cancerismo isto aqui. Ou em aquelas famílias de, por exemplo, não só pode tirar este tipo, correu-me este exemplo. Da máfia, por exemplo, seja lá qual for. Que protege a sua família de sangue, por exemplo. Mas não se importa de matar os outros. Porque o que importa é prevalecer a sua família de sangue. Como se houvesse uma separação. Como se os outros já não fossem família. Como se os outros já não fossem importantes. Depois acontece entre nações. Importa é fazer prevalecer uma nação, uma nação subir. Uma nação ficar mais poderosa. Não interessa se compete com outras. Não interessa se deita abaixo as outras. Não interessa se as outras estão mal. E essas competições, mesmo de forma implícita e indireta, destroem a humanidade. E nós temos de aprender a retirar o sentimento de competição, de ganhar, de afirmação, de poder, de superioridade. Dos nossos corações. Das nossas vidas. Como a sua eleva o capital, a condição de prioridade, o capitalismo, o poder, o dinheiro, porque eles não têm problema por si só. O problema existe em elevarem a condição de superioridade. Claro que depois se menospreza a dignidade das outras. Claro que depois uma pessoa entra no campo do maquiabilismo. Em que não se olha a mais para atingir os fins. Estamos a competir. Interessa para quem compete ganhar. Não interessa se o outro sai derrotado, se o outro sai mal, se o outro sai a perder. Os nacionalismos têm, por exemplo, têm um problema enorme. A sua nação é superior. A sua nação é melhor. A sua nação tem de prevalecer relativamente às outras. Mas somos todos iguais. Somos todos importantes. Fazemos todos parte do mesmo mundo, do mesmo universo. E temos de aprender a amar-nos uns aos outros. A cooperar-nos uns com os outros. Temos de aprender a parar de competir uns com os outros. A ver quem é que é melhor. A ver quem é que se superioriza. A ver quem é que tem mais poder. A luta dos ex. Porque a competição é uma luta entre ex. As pessoas não se cooperam. As pessoas não se amam. As pessoas não têm compaixão. As pessoas não se entre ajudam. Porque interessa é vencer. Interessa é o poder. E isso é patológico. E depois o mundo. Depois no mundo. Começam a criar-se conflitos grandes. Globais até. Começa a entrar em colapso. Porque tanta gente a competir. Tanta gente a querer o mesmo. Tanta gente a querer ganhar. Tanta gente a querer sopor-se relativamente aos outros. Tanta gente em luta pelo poder. Claro que senta tudo em colapso. Porque as pessoas não se entre ajudam. As pessoas não se cooperam. O amor deixou de fazer parte da prioridade. O amor à harmonia. O que importa é vencer. O que importa é competir e ganhar a competição. Não. É preciso deixar de incentivar a competição. O sentimento de competição por si só. Às vezes as pessoas. Porque é uma ilusão uma pessoa também achar que se não fosse a competição não existiria evolução tecnológica. Exceção a uma ilusão. Instagram ser falacioso. Pode haver evolução tecnológica sem haver competição. Necessariamente. Não é preciso de competição para haver evolução tecnológica. Não é preciso de guerras para haver evolução tecnológica. Apesar de alguma evolução tecnológica. Houve muita evolução tecnológica ter acontecido por causa da competição. Ora, aí está. Que existem no meio das guerras. Não precisamos de guerras para fazer evoluir tecnologicamente. Isto é patológico. E convém aprendermos com a história e não cometermos o mesmo giro. Vamos aos poucos retirar o sentimento de competição que existe dentro de nós. A luta de ego. Vamos aos poucos dissipar um bocado o ego. E perceber que todos nós somos importantes. Seja qual for a raça. Seja qual for a nação. Seja qual for a índole. A ideologia. A crença. Seja qual for. Todos nós somos importantes. Todos. Portanto, vamos cooperar mais uns com os outros. Vamos valorizar também o bem-estar dos outros. Vamos desejar o bem-estar dos outros também. Enfim, andámos sempre a competir a ver quem é quem. A ver quem fica por cima. Porque se há alguém que fica por cima, a outro fica por baixo. E podemos todos ficar a ganhar. Se cooperarmos uns com os outros. Se desejarmos o bem aos outros. Se ajudarmos os outros. Porque a competição começa em termos individuais com o próprio ego. Passa a partir dos relacionais. Depois começa a crescer. Começa a crescer. A envolver mais gente. Que entra em conflitos nacionais. Conflitos internacionais. Conflitos globais. Guerras mundiais. Eu não acredito que seja isso que vocês querem. E nós todos temos responsabilidade em tirar a competição das nossas vidas para podermos tirar a competição que existe no mundo. A competição no sentido patológico. Porque eu gosto de jogar futebol. Eu gosto de jogar ténis. Já não faz algum tempo. Mas eu gosto de praticar desporto. E neste esporte existe competição. Mas não existe só competição. Estão a perceber? Eu não sou contra o desporto. Porque eu sou contra a forma patológica de se lidar com a competição. Não vamos confundir as coisas. Por exemplo. Eu sou contra levar a competição. A condição de superioridade. A condição de prioridade. Menosprezando-se toda uma data de valores. O valor pela dignidade. O valor da dignidade humana. E dos outros seres vivos. O valor da paz. O valor do amor. O valor do bem-estar. Acho que é importante nós refletirmos. A filosofia é muito importante por causa disto. A filosofia é porque nós só pensa este tipo de coisa. E procura ir à raiz deste problema. Neste caso, a raiz da competição é o ego. Mas estamos à sobrevivência do ego. Luta por poder. Luta por afirmação. Luta por reconhecimento. Vamos refletir um bocadinho acerca disto. E cumprimentos filosóficos.